Fala seus doidos, tudo beleza? Aqui quem está falando é Thiago Franca, estamos começando mais um Kao Vlog. Hoje eu estou aqui para trazer mais um vídeo incrível para você que tem Peugeot 206 ou 207, você possivelmente está passando por uma situação desconfortável, com alguma coisa de errado, com o recarregamento da bateria ou mesmo com o alternador do seu francês. Estou aqui para falar do regulador de tensão. É uma peça muitíssimo importante para o recarregamento de bateria do seu carro, do sistema alternador bateria, enfim, toda essa parte que faz com que o seu carro funcione energizado pela bateria do carro e recarregando com o alternador. E o regulador de tensão, cara, às vezes ele é o culpado de fazer com que a sua bateria não carregue o carro, não faça o recarregamento da bateria. Seu carro pode ficar parado na rua por causa disso, vai dar problema na bateria, vai descarregar a bateria, não vai adiantar nada que você faça, a não ser que você troque o regulador de tensão. E hoje eu estou aqui para mostrar para você o que você precisa fazer para chegar no regulador de tensão com o alternador no lugar, beleza? É um pouquinho trabalhoso para você chegar nesse mesmo ponto que eu, mas você consegue fazer também. Eu vou lá na frente do carro mostrar para você mais ou menos ali o que você precisa fazer e como você vai chegar no regulador de tensão para que você retire, troque ele ou mesmo faça uma manutenção nele, que eu já vi casos que pode ser problema no carvão que faz o contato do regulador de tensão com o alternador. E hoje eu vou mostrar isso para vocês. Bora lá comigo na frente que eu já vou mostrar. Vindo aqui na frente do carro, como você pode ver, o meu catalisador não está no lugar e isso acaba facilitando aí o acesso ao alternador, às costas do alternador, que tem a placa retificadora, a placa de diodo do alternador. E nessa placa de diodo vai o regulador de tensão que normalmente dá problema, ele queima, seja lá por qual for o motivo. Para você retirar o catalisador, eu já tenho um vídeo mostrando no canal como você faz, eu sugiro você assistir, eu resolvi não colocar isso no vídeo para o vídeo não ficar muito extenso. E agora eu vou entrar ali para baixo do carro e mostrar para você o que você precisa fazer para retirar. Antes de mais nada, desconectar aqui o polo positivo da bateria para não ter nenhum masia e você precisa soltar o positivo do alternador aqui da placa do diodo e o chicote também. É só você vir e desconectar e soltar. Deixa eu desconectar aqui, tirar aqui e já vou mostrar para você como você continua para chegar no regulador de tensão. Vem comigo. Vindo aqui embaixo do carro, como você pode ver, a câmera está mais ou menos onde o catalisador estaria e você precisa retirar para você conseguir trabalhar normalmente. Aqui você vai ver que a sua placa do diodo vai ser protegida por essa capinha e essa capinha passa a energia do chicote do positivo para o regulador de tensão. Aqui tem uma conexão de metal, certo? Que vai fazer a ligação e a energização do regulador de tensão que ele está aqui atrás. Você vai precisar retirar aqui esse parafusinho e esses dois aqui. Eu vou tirar esses caras aqui e já volto a gravar removendo aqui essa capinha do lugar. Voltando aqui a gravar só para mostrar para vocês, já retirei os dois de 8 e esse de 7, duas porquinhas de 8 e o parafuso de 7. Você retira a capinha aqui do lugar, a minha capinha está meio detonada, mas está funcional e que você consegue ter acesso ao regulador de tensão, que é essa pecinha aqui e ela é presa por parafusos de 7 milímetros também. Deixa eu só confirmar aqui para não falar bobagem. Isso mesmo. Então é 1, 2, 3. Então vem cá, deixa eu mostrar para vocês em vídeo. Retira aqui. Talvez minha mãozona esteja na frente do vídeo e aí não vai dar para ver certinho. Mas já vou mostrando aqui para vocês. Essa peça aqui você vai perceber que quando ela estiver ruim, que ela não estiver funcional, isso aqui vai estar estufado, porque aqui dentro tem um componente elétrico que faz o serviço de regulagem de tensão e voltagem do seu carro. Regulação de energia, que está fazendo o alternador recarregar a bateria do seu carro. Então, você tira aqui rapidinho esses três parafusos. Vem cá, vem cá. Olha, ele já até saiu já do lugar, cara. Ui, está caindo aqui. Deixa eu derrubar. Pronto, essa é a peça que eu estou falando. Eu vou agora ir para dentro do carro para bater um papinho com vocês e meio que desenvolver melhor esse conteúdo. Vindo aqui para dentro do carro, só para mostrar para vocês, essa aqui é a peça do regulador de tensão. Você vai perceber, como eu já disse, que vai ter um estufamento aqui nesse componente elétrico que faz o serviço de regulagem de voltagem do carro. Regulador de voltagem, regulador de tensão. Qual vai ser a outra situação que vai dar problema nela, que vai fazer com que o seu carro não recarregue e até acenda ali a luz da bateria no painel do seu carro. Sempre que tem problema de bateria ou de alternador do seu carro, vai acender a bateria. Se o seu carro tiver o painel, o computador de bordo de três linhas, vai dizer alguma coisa ali de problema na bateria, numa linha de bateria. Carga de bateria, depende aí da situação. Esses carvões aqui, que fazem o contato com o alternador, pode ser que eles estejam desgastados também, quebrados, trincados, eu não sei. Vai estar havendo falta de contato e isso aqui vai fazer com que o seu carro não recarregue a bateria e você fique na mão eventualmente por um problema relativamente simples. O acesso à peça, o regulador de tensão, o regulador de voltagem, é meio chato, porque eu mostrei ali para vocês. Eu não precisei retirar o alternador do lugar. É opcional você retirar, porque dá para você sacar ali o catalisador do lugar. Para retirar o catalisador do lugar, você vai precisar soltar parafusos 13 que seguram ele ali. Para você efetuar a troca, é muito simples. Você vai lá, adquire um novo, você recoloca no lugar, monta tudo bonitinho, e o seu carro vai voltar a funcionar magicamente, cara. Esse vídeo aqui eu queria mesmo já há algum tempo gravar para vocês, para falar sobre o regulador de tensão. Você vai perceber que assim, se ele estiver com um problema mesmo, de fato, você vai perceber que se você utilizar um multímetro ou um scanner e ver ali como está sendo feito o carregamento da bateria, ou a bateria vai estar perdendo eficiência, vai estar abaixo dos 13 volts lá, ou ele vai estar gastando muito e logo, logo você vai ficar na rua por conta de falta de bateria do seu carro, tipo, a bateria vai ter sido consumida porque o regulador de tensão não estava fazendo o trabalho dele, ou mesmo ele vai estar sobrecarregando o sistema, coisa que eu já vi, e é muitíssimo perigoso, porque nesse caso, o regulador de tensão vai estar sobrecarregando, e eu já vi casos de ficar de 15, 16, 17 volts, e é muito, mas muito perigoso de acontecer um curto, pegar fogo, e você perder o seu carro por conta de uma pecinha, cara, muito simples. Eu não sei exatamente quanto que custa um regulador de tensão, vou dar uma olhadinha lá no Mercado Livre e deixar aí no vídeo para vocês quanto que custa mais ou menos, mas eu sei que não é uma peça muito cara, e você consegue efetuar a troca, como eu já mostrei aí, de uma maneira bem simples, são poucas coisas que seguram isso aqui no lugar, para você efetuar a troca, papum, colocou, e o seu carro volta a funcionar, como eu já disse. Agora eu vou lá para debaixo do carro, vou montar tudo bonitinho, você vai ver que coisa de passe de mágica, depois que eu estralar os dedos, você vai ver que eu já vou estar lá debaixo do carro e vai estar tudo montado. Voltando aqui só para finalizar o conteúdo, eu tive alguns compromissos aí, acabou ficando razoavelmente escuro, né? Mas eu queria mostrar para vocês aí, ó, tudo trocado, o regulador de tensão barra voltagem de volta no lugar, está tudo montadinho bonitinho, o chicote no lugar, positivo no lugar, e agora você consegue rodar com o seu carro normalmente sem problemas de bateria, você não vai ter nenhum problema a mais, você vai conseguir rodar normalmente, fechou? E daqui para dentro do carro só para finalizar o conteúdo e dar minhas considerações finais, deixa eu dar uma ajeitadinha na câmera, já está escuraço, cara, eu peço desculpas aí pela claridade, né? Não está tão lá essas coisas, vou biar, nem sei como vai ficar esse vídeo, mas de qualquer jeito está aí mostrado para vocês, a troca do regulador de tensão, você vai acabar resolvendo aí por fim um problema de recarregamento de bateria, que vai com certeza acender aí uma luz de bateria no painel do seu carro. Antes de finalizar o conteúdo, gostaria de agradecer muito você por ter assistido até aqui, deixa seu like, deixa seu comentário, participe da maneira que você puder, me siga lá no Instagram, que é o Pedro Feu, arroba o canal francamente, quero que você participe do crescimento dessa rede social tão bacana, e um último recado, é caso você queira ajudar o canal de maneira financeira, você pode fazer uma doação em dinheiro lá no meu Pix, que é pix.com.br. Recados dados, conteúdo fechado, Franca vem no Nessa, valeu, falou um abraço e tchau, moleque. Tchau.